Os melhores DJs, na melhor do Brasil Agora na Jovem Pan O melhor da dance music mundial Na balada Na balada Jovem Pan Muito bem, seja bem-vindo aqui ao melhor do Brasil Eu sou o Beto Keller, estamos juntos mais um Sábado à Noite Hoje 7 de outubro de 2023 Um prazer estar contigo na Jovem Pan Em frequência modulada, também via satélite para todo o Brasil Transmitido, o melhor da música eletrônica da dance music Está no ar mais uma edição Som dos Clubs, aqui Na balada Jovem Pan Junto comigo ele é arroba DJ Passinho ainda mix, tocando os grandes hits The best DJs in town Trazendo os grandes sucessos que rolam aí nas pistas do planeta Aumenta o volume abrindo com Don't Print Twice Com Rita Ora na Pan Aumenta o volume abrindo com Don't Print Twice Aumenta o volume abrindo com Don't Print Twice Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Volta já. Tchau. 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 Na balada. Shopping. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música Música Na balada Jovem Pão Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Yeah, 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 it's time to day, it's time to day, it's time to day Don't make me wait, no not this time I got all this love but I ain't got all night I'm on my way to paradise And I got diamonds on my mind, I need to shine Now I got the medication for the situation When I need some pleasure in my veins When you talk to me about real life I can make it feel like it's Saturday, 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 Saturday Yeah, say yeah, Saturday, yeah, say it's Saturday Straight up morning to night I just wanna feel like It's Saturday É tarde 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 Yeah, there's something I can feel deep in the air With you, with you, with you I just wanna get into your floor Just let it get in, vibe with it 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 Tchau. 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 Que pena que está terminando mais uma edição aqui do Na Balada Jovem Pan. Terminando bem com o Rascal e o Repeats com o Júlia Klein. Echo na pan. Vamos também o Brinton, David Guetta, Josie com o Where You Want. David Guetta de novo, o cara sempre, né? Anos e mais anos sempre David Guetta. Martin com Clementine Douglas junto com o Something to Hold On. Bem legal. Charles, olha ele de novo. E David Guetta, inacreditável, unbelievable, like without love. Que é linda, né? Adoro. Bert Down, junto com o Metal Man, Vai With It, Alex Galdino, o italiano, Alessandro Galdino, junto com o Zopa Mine e Marcena Nardy. Martin Solvay, o francês, com o Staffordão, I Don't Wanna Work, Eu Quero. Trabalhar, inclusive, eu volto nesse domingo aqui na Rede Jovem Pan. Mr. Belt, junto com o Ezra, o YouTube e abrimos com a Luna. E Karen Lomax com o Running Blind. Bom, eu, Beto Keleto, tô indo nessa. Valeu demais. Muito obrigado pela companhia. Obrigado você que em São Paulo ouviu uma hora aqui do Nabalada, porque antes tivemos a transmissão da Jornada Esportiva. Hoje teve Flamengo e Corinthians. Foi uma loucura. Enfim, a galera toda ligada aqui também nas transmissões futebolísticas. E vem aí, Clássicos da Pan. Obrigado você da Rede Jovem Pan. Tchau. Você ouviu. Na balada Jovem Pan. Pão. 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 Pão.